Salve rapaziada, Castor aqui, hoje eu quero pedir pra você e rapidão antes de começar o vídeo que você venha aqui na loja de itens, certo? E coloque eu como apoiador, só clicar aqui em Apoio Criador. Castor, o pessoal não ter aceita que ali do lado já vai estar ali a criador apoiado. Então é isso galera, fica com o vídeo que o vídeo tá muito louco. É nóis e valeu. 4 dias, mano. 4 dias. Sem jogar? Uhum. Não ia, mano. Você consegue ficar tanto tempo de jogar. Pelo menos entra, às vezes, tipo, jogar umas duas, três partidas. Só pra não desaquecer tanto. Nossa, olha isso. Tá muito estranho. Não ia, cara. Nossa, build fight aqui, ó. Ai, você não tá comigo. Calma, relaxa. Explosivei, hein. Aqui em cima. Pegue o raio, BK. Beleza, hein. Tô lagando, véi. Sete por cento de Pactilose. O cara tá aqui comigo. Sem munição. Matei. Temos onde arrem, não? Peguei aqui, relaxa. Preciso assiscar aqui. Peguei aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.